Esperança 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 És como o lema, ou és trabalho, tu és trebreira, que seja mulher aí. Sobre a luz deste azul, seu brasileiro, tu ajudas a herdeirar a nação. Viva as bênçãos do teu padroeiro, és orgulho do teu maranhão. O mar pedreira é jovem, sol no abençoado, o chão de força deixa o tipo maranhão. Abre-se o seio ao mar, destino amargurado, é o retirante, toda a sate, todo irmão. O mau futuro, tu constrós teu ideal, que a tua glória e o teu valor não tenham fé. És como o lema, ou vai trabalho, tu és trebreira, que seja mulher aí. És como o lema, ou vai trabalho, tu és trebreira, que seja mulher aí. Dois sabores, do estado vacente, do sul de chico, joante orgulhosa. Fecha o mundo, mil filhos ilustres, fecha a pátria, toda a terra, o ventoza. O mar pedreira, cobre, som no abençoado, o chão de força deixa o tipo maranhão. Abre-se o seio ao nordestino amargurado, e o retirante, toda a sate, todo irmão. O mau futuro, tu constrós teu ideal, que a tua glória e o teu valor não tenham fé. És como o lema, ou vai trabalho, tu és trebreira, que seja mulher aí. És como o lema, ou vai trabalho, tu és trebreira, que seja mulher aí. Mãe divina, de essas suas artísticas, tem soninho de sons e harmonia. Deus, poeta, santas noares, Deus noares de amor e foesia. Da pedreira, nobre, som no abençoado, o chão de força deixa o tipo maranhão. Abre-se o seio ao nordestino amargurado, e ao retirante, toda a sate, todo irmão. O mau futuro, tu constrós teu ideal, que a tua glória e o teu valor não tenham fé. És como o lema, ou vai trabalho, tu és trebreira, que seja mulher aí. És como o lema, ou vai trabalho, tu és trebreira, que seja mulher aí. O Brasil viu teus compositores, e cantou, cumpriu de joão. Relançou deste vale pro mundo, mais desfeito pelo maranhão. E na pedreira, nobre, som no abençoado, o chão de força deixa o tipo maranhão. Abre-se o seio ao nordestino amargurado, e ao retirante, tu abraçaste como irmão. O mau futuro, tu constrós teu ideal, que a tua glória e o teu valor não tenham fé. És como o lema, ou vai trabalho, tu és trebreira, que seja mulher aí. És como o lema, ou vai trabalho, tu és trebreira, que seja mulher aí. Nós te amamos, trebreiras queridas, que tu tem as maiores perdão. Para isso, serão nossas vidas, teu orgulho, tua fé, teu valor. E na pedreira, nobre, som no abençoado, o chão de força deixa o tipo maranhão. Abre-se o seio ao nordestino amargurado, e ao retirante, tu abraçaste como irmão. O mau futuro, tu constrós teu ideal, que a tua glória e o teu valor não tenham fé. És como o lema, ou vai trabalho, tu és trebreira, que seja mulher aí. És como o lema, ou vai trabalho, tu és trebreira, que seja mulher aí.